1, 2, 3 Beleza, maravilha, galera Sistema KM2 Eu tô aqui, ó Miguel Badra, Suzano, hoje é dia 23 do 7 de 2020 Caramba, quase esqueci o ano, hein E o carro é uma Captur, como vocês estão vendo aí, ó Esse aqui é o dono do carro, Sr. Eduardo Que ano? 2018. Ponto 6. Soube do sistema através do nosso amigo aqui? Claudenor E o senhor nem tem carro instalado? Não, eu não tenho carro instalado, eu uso carro a diesel, mas minha família mandou instalar gostou, e eu que fiz a propaganda com ele faz uns 5 meses que eu tô mandando ele instalar. Galera, ele não tem carro instalado, fez a propaganda mas aqui no Miguel Badra tá sucesso, né? Tá sucesso, muitas pessoas fazendo e minha família fez como ele trabalha com o veículo sempre dando conselho pra ele fazer e ele não acreditava Ninguém acredita, mas não tem jeito Daqui a pouco tá na boca do Brasil todo Ó, nós viemos aqui na casa do Sr. Claudenor aqui fazer uma honra aqui fazer o sistema na casa dele Foi muito bem recebido aqui Graças a Deus, ó, quando você me chamar na tua casa aí me receba muito bem, por favor eu vou fazer um bem pro seu carro E eu agradeço a todos que têm acompanhado aí, já compartilha esse vídeo, dá um like aí Olha, eu vou falar o seguinte Quanto que faz esse carro? Na gasolina? É, na gasolina eu não testei muito, mas... Mas no etanol, vamos No etanol, 6, 6,5 6,5 Eu tenho ciência que esse carro faz uma base de 8 na cidade Quem tem até que tá vendo esse vídeo sabe Quanto que nós fizemos agora? Agora mais de 10 Mais de 10, né? Mais de 10 Mais de 10 até mais de 11, né? Mais de 11, é, 12 É, fizemos 12, né? Urbano? Urbano Não foi na pista, não? Não, não, só lombada demais E eu dirigindo ou você dirigindo? Eu dirigindo, eu dirigindo Perdeu a força do seu carro? Não, melhorou Ficou até melhor Melhorou um pouquinho Sensacional, é E pela instalação do aparelho? Não, ficou excelente Você abre o capô Pode abrir aí Fala nisso, vamos abrir o capô dela pra vir Mostra aí pra nós aí Vou mostrar aqui o capô aqui, galera Porque o pessoal não acredita não, seu Flávio Fala que é tudo armado esse negócio Eu tô com muito dinheiro mesmo Pra pagar tanta gente assim, né? Você pode olhar que não tem nada Mas peraí Eu vou fazer umas perguntas aqui pra o senhor O KM2 não é isso aqui, não? Não Isso aqui não é o KM2? Não, não Mas não tem que ficar pondo gasolina Só tem que ficar mexendo Não, não mexe em nada Você não vai mexer em nada? Não, não põe a mão em nada Você só vai ter que pôr gasolina no tanque? Só a gasolina e viajar Isso eu já fazia então? É, é Normal, né? A capacidade do KM2 é isso Você não tem que ficar se preocupando Ah, vou mostrar aqui Galera, ó O carro tá original Os mecânicos gostam de ver isso aqui, ó Cadê o KM2? Aonde tá? Ó, detalhe, hein? A gente já fez mais de 11 Só tá me lembrando aqui E o carro tá ligado Tá ligado ainda Não acabou Não acabou E nós colocamos 2 litros Esvaziamos tudo Tava com etanol Tava com etanol Colocamos 2 litros Colocamos 2 litros de gasolina E tá ligado ainda O carro tá ligado Funcionando normal? Normal Bom, então O que foi falado do KM2 do senhor Pelo jeito é real Não, é real E amanhã vai fazer viagem? Amanhã eu vou pra Taubaté Eitaí, hein? Haja coração aí E eu vou ficar só esperando as mensagens chegarem pra mim Meu bolso que vai se alegrar Maravilha Ó, galera Eu faço o sistema Faço a prova que funciona E depois eu ainda pego os depoimentos Tenho vários depoimentos Você que tá acompanhando a nossa página Pode colocar aí KM2 depoimentos Você vai ver KM2 de Tucson Várias Tucson É KM2 de Mitsubishi ASX Eu tenho a Mitsubishi ASX do meu amigo André Que foi de Praticamente de São Vicente Pra Paraíba Com dois tanques e meio É 2.600 quilômetros Não é brincadeira, né? Aí fala assim Como é que fala? Que é tudo armado Eu vou falar pra você Eu não tenho mais nada pra provar pra ninguém Eu só vou provar o sistema Com esse vídeo aqui É o 241 Eu falei que ia pôr mil vídeos Um rapaz falou assim No dia da instalação Ah, falta muito ainda Quando ele viu o resultado do carro dele Ele falou Não, agora eu tô vendo que falta pouco Essa semana aqui vai ter sucesso Uma novidade Olha, eu não vou nem falar nada Eu sei que o negócio tá bombando Graças a Deus Deus tem abençoado Eu tô trabalhando pesado Pra esse negócio funcionar Tô indo de casa em casa Porta em porta Tô pagando pra tocar minha música no rádio KM2 sistema de economia Mas eu vou atingir meu objetivo Porque KM2 é de verdade É o único sistema que tira a gasolina Tira tudo na tua frente Instala sem maracutaia E o dono do carro ainda sai pra dirigir o carro Maravilha Aí é bom demais, né? É, sem dúvida Sistema desse patenteado Marca registrado Rapaz, vem pra KM2 Telefone 011-95-708-7471 Vou repetir 011-95-708-7471 Vem pra KM2 Liga lá e fala com a Fabiana Agenda um horário Pra você conhecer o KM2 Estala o aparelho Sai pra fazer o teste Se der resultado, você paga Se não der resultado, você não paga nada Valeu? Deus abençoe a todos Fique com o KM2 Um abração pra todos aí, galera Vamos que vamos KM2